E no Outro Olhar de hoje você vai ver depoimentos de jovens que passam por tratamento em Goiânia para se recuperar do vício do crack. Alguns cumprem pena de detenção em regime fechado. O vídeo foi produzido pelo Movimento do Vídeo Popular. E como foi sua primeira vez ao uso do crack? Não foi tão emocionante não. Foi bastante diferente, mas da primeira vez eu não achei tão bom. Mas tudo que é proibido é mais desejado, né? A sociedade me influenciou por causa disso. Por causa da falta de oportunidade, porque eles pensam que a gente faz os erros uma, duas vezes, a gente não pode mudar de vida e vai ser sempre aquilo. Se você não tem dinheiro, você tem que roubar, tem que fazer outro trem de errado para conseguir a droga. Isso aí leva a sociedade a revoltar contra a própria pessoa, porque se eu roubar de uma pessoa, todo mundo vai ficar sabendo e eu vou ser chamado como ladrão na sociedade, mas não é por mim. É pelo vício da droga que faz eu fazer isso. Não tem como acabar com o crack do mundo, né? A pessoa que tem que querer, porque não adianta. Por exemplo, minha mãe quer que eu pare, todo mundo quer que eu pare, mas se eu não querer, o que adianta? E o que a pessoa poderia querer para não querer o crack? Ah, o dia inteiro ocupado. Ah, meu desejo é jogar capoeira, viu? Ser capoeirista. Eu acho que me levava a parar de fumar também. O coração fica mais you, com vontade de jogar com vontade de jogar, com vontade de jogar魚주�as, todo mundo apagar. Ah, bata, a cacaf relate, abata! Dê, 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 dê! Tala, tala! Música